Olá amigos do YouTube, hoje eu vou compartilhar com vocês, não é um estoque, são algumas fraldinhas que eu tenho aqui em uso com o Miguel Luca e algumas que eu vou usar em breve com ele e também alguns produtinhos que eu vou estar usando com ele, né? Espero que goste do vídeo, quem gostar deixa pra mim no final aquele like, inscreve no canal quem não for inscrito, vamos lá? Eu vou virar aqui a câmera. Gente, esse aqui é o cantinho do meu guarda-roupa, que eu guardo os produtinhos do Miguel, as fraldinhas que eu tenho guardadas que ainda estão fechadas e alguns pacotes que estão abertos. Eu vou mostrar detalhadamente pra vocês cada produtinho. Bem gente, esses aqui são os produtinhos do Miguel Luca, as fraldinhas e uns lencinhos, uma pomadinha, vou mostrar pra vocês cada detalhe, né? Bem, essa daqui é a fralda Letty Baby, que eu estou usando com ele, pra trocas rápidas, esse pacote que era de 34. E em breve eu vou trazer resenha dessa fraldinha pra vocês. Já utilizei quase mais da metade do pacote, né? Da fraldinha. Aí eu estou finalizando, tá aqui ela. Aí também em uso. Eu tenho essa Pampers aqui, é a Pampers Super Sec. Era um pacote com 40, mas já está em uso. Eu estou colocando essa fraldinha aqui pra dormir, porque durante o dia não está dando certo. Ela enche, aí fica aquele sacão pesado. Não quebra o gel, mas fica muito pesada. Aí fica chato pra estar usando no bebê. Fica soltando a fita devido ao peso do xixi. Aí com isso eu deixei pra usar somente a noite mesmo. Que a noite dá certo. O fluxo de xixi do Miguel é moderado, não é tão intenso. E ela segura legal. Dá certo pra passar a noite. Aí ainda tem bastante ainda. Desse pacote aqui de 40. Aí aqui eu tenho a Extra Flex. Essa aqui é no tamanho G, porque a forma dela é grande. Aí dá certo no Miguel o tamanho G. Mas eu estou usando só durante o dia, porque eu troquei. Antes eu usava ela à noite. Aí como eu vi que a Pampers não estava dando certo, aí eu passei pra Extra Flex pra usar de U. Mas eu usei poucas. Estava usando mais a Litinemo direto. Aí tem muito ainda aqui dessa Hugs Extra Flex. Mas aí quando acabar, eu vou ficar usando mais ela agora. A Litinemo eu vou deixar só pra colocar só pela manhã quando ele acordar. Ou então no final da noite, quando não está ainda na hora de colocar a fralda e dormir, eu coloco ela pra terminar o dia. Aí aqui eu tenho essa Hugs Tripa Proteção com 24 XG. E já vai ser a segunda vez que eu vou utilizar dessa fralda aqui. Eu gosto bastante. Ela é boa. Dá certo até pra dormir se eu quiser colocar. Mas eu pretendo colocar no período diurno mesmo, essa fraldinha. Aí eu tenho aqui essa Mami Poco. Fralda Caça Dia e Noite. Eu gosto bastante dessa fralda. Ela dá certo pra dormir. É super confortável. É uma fralda muito boa mesmo, essa fraldinha aqui. Né? O pacote com XG, que tem 30. Aí, a que eu comprei recentemente na Americanas, esse pac aqui da Pampers. Aroma de aloe vera. Vai ser a primeira vez que eu vou estar utilizando com ele. Ela não veio com a tampinha. Eu não gostei muito disso, né? Que foi meu marido que comprou. Eu não sabia se ia vir ou não com a tampinha. Aí como não veio, eu comprei essa daqui. Cheirinho de bebê. Lá na farmácia. Aí quando acabar, eu tô usando ela aqui. Ela tá aberta aqui. Aí eu vou, quando ela acabar, eu vou ficar usando. Vou tirar a tampinha daqui e vou colar aqui. Porque fica melhor, fica mais prático. Sai de um em um e fica bem melhor. Ah, eu tenho aqui. Essa pombadinha. Creme contra assaduras. Da Tops. Também vai ser a primeira vez que eu vou utilizar. Ele é de 60 gramas. Tomara que eu goste dessa... Desse creme contra assaduras. Quem gosta muito de usar os produtinhos da Tops, é a Cecília, do canal Dica de Mames. Aí aqui eu tenho esse shampoo sono tranquilo. Cheirinho prolongado. É 400ml, mas eu tirei a metade dele. Coloquei no frasco da Granado, né? Pra estar utilizando o banheiro, que eu lavo a cabecinha dele. Também passo no corpinho. Bem, gente, é isso. Esses são os produtinhos que eu tenho em uso com o Miguel Luca e alguns que eu vou usar em breve. Então é isso, pessoal. Esses são os produtinhos que eu estou utilizando com o Miguel Luca. Alguns que eu vou estar utilizando em breve. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa pra mim aquele like. Inscreve no canal quem não for inscrito. Até os próximos vídeos. Beijos. Tchau.